Estamos de volta com o nosso SBT Interior. A gente encerra a semana com uma história de superação. A Débora é uma mulher que nasceu com uma deficiência e por isso precisou amputar as duas pernas. Mas mesmo, gente, com as limitações, ela dá vários exemplos de que vale muito a pena viver. Nosso destino hoje é Barbosa, a 70 quilômetros de Arassatuba. Nós viemos aqui para conhecer a Débora, que tem 31 anos de idade. Ela nasceu diferente da maioria das crianças. Mas quem vai contar essa parte da história é a dona Fátima, a mãe da Débora. Ela nasceu sem as tíbeis, sem a rótula. E tinha os pezinhos, tinha tudo, mas precisou amputar as pernas. Não tem o joelho. Então, a gente lutou muito por ela. Ela lutou, foi indo, ela usou próteses até os 12 anos, depois foi engordando, engordando, aí não teve mais jeito. Ela mesma decidiu que não queria mais as próteses. Só que não são apenas essas limitações que tornam a Débora especial. Ela é diferente porque lida muito bem com isso. A Débora é casada há quatro anos e precisa cuidar da casa. E para isso, não existe tempo ruim. Ela lava as roupas, as louças, faz comida e todas as atividades de uma verdadeira dona de casa. Mas quem garante isso, não sou eu não, viu? Vai fazer mesmo esses quatro anos que eu estou com ela. E eu tenho plano, a Deus querer, eu morrer junto mais ela. Porque eu já vivi com outras mulheres que eram completas. Mas talvez não chegasse a fazer nem as coisas que ela faz. Porque ela, graças a Deus, ela faz as coisas com coragem, não tem preguiça, né? Alegre, sorridente, né? Aí isso aí é que traz amor e alegria na gente, né? O que chamou a nossa atenção para mostrar a história da Débora é o que você já deve ter reparado. É que ela não tem uma cadeira de rodas e usa esse banquinho aí para se locomover. Ô Débora, conta pra mim. Esse banquinho é como se fosse as suas pernas, né? Sem ele você não faz nada. Desde quando você usa o banquinho aí para conseguir, vamos dizer, andar? Ah, desde os sete anos. Você faz muito esforço aí para andar no banquinho? Bastante, dói até a coluna. Tem até de vinho nas costas. Estou cansada de usar banco. Você queria usar mesmo uma cadeira de rodas, né? Uma automática para mim ir para a vila, que eu preciso muito. Moro aqui no sítio. O banquinho de madeira tem que ser trocado a cada três meses pelo menos, já que os pés do assento ficam desgastados. Quem cuida disso é o Claudemir. Eu comecei a pagar esse banquinho dela a 50 real, né? 50 real. Só tem um homem que faz, que ele tem uma serraria lá em Penap. Quando eu vejo que nem esse que ela está sentado está acabando, né? Eu já ligo para o homem lá. Aí eu digo, ó, o banquinho da mulher está acabando? Não tem como o senhor fazer outro para mim? Aí ele vai e fala, tá bom, seu Claudemir. Aí sempre eu vou lembrando ele, porque antes de acabar tem que ter um. Ah, e a Débora também tem um filho. O Gabriel, que tem 10 anos de idade e é de outro casamento. A família é um dos sonhos que a dona de casa já realizou. Foi uma benção de vida, é. Eu fui para o hospital, de banquinho, tudo. De cesárea, tudo. Empurrava o carrinho de bebê e tudo. É, amamentava e tudo. Agora eu vou te contar como nós conhecemos a Débora. Foi através de um vídeo enviado para o WhatsApp do SBT Interior. Quem mandou foi a filha de uma vizinha da Débora, que ficou impressionada com o exemplo de vida da mulher. Uma pessoa que não tem as pernas, não tem as mãos. E fazer tudo que ela faz e não reclama, ela é sempre feliz da vida. O que não se incomove com a gente? Né? Porque tantas pessoas que tem perna, braço, não faz uma terça parte do que ela faz. Aliás, é essa a superação que também emocionou a nossa equipe, emociona a família da Débora e esperamos que faça o mesmo com você. Eu não reclamo na vida, não. Tem gente que fica reclamando, mas eu não reclamo na vida, não. Eu sou animada. Isso é um tapa na nossa cara, né? A gente tem que realmente acordar, parar de reclamar, né? Ver aí mesmo com as limitações, a Débora dá esse lindo exemplo para todos nós. Mostra sempre com sorriso no rosto, sempre com perseverança. Eu estava pensando aqui enquanto a gente estava fazendo a reportagem, mostrando a reportagem para você, pessoal, aí da cidade de Barbosa, que a nossa equipe foi até lá. Vamos fazer o seguinte, vamos ver qual é a força da nossa corrente do bem aqui no nosso SBT interior. Vamos tentar conseguir uma cadeira de rodas aí automatizada para a Débora. Quem está em casa pode ajudar de alguma forma, conhece alguma empresa aí que possa ajudar a gente a pelo menos dar um pouco mais de qualidade de vida para a Débora, essa nossa amiga aí de Barbosa na região de Aracatuba. Manda um WhatsApp para mim, 1899145-3155. Eu quero ver se você é do outro lado, quero ver se o povo da região é solidária de verdade, e pode nos ajudar a conseguir aí uma cadeira para a Débora. 1899145-3155. Converse com os amigos, com os vizinhos, e vê se a gente pode ajudar a Débora a conseguir aí ter um pouco mais de tranquilidade para tocar a vida dela. Combinado? Vou esperar a sua mensagem, viu? Como você pode ajudar, conta para mim lá no nosso WhatsApp.